Olá gente, notícia importante a queda do senhor Pedro Parente que pediu demissão a Temer. Mas não adianta mudar o técnico se não mudar o jeito de jogar. Agora com a queda dele, que caia também a política absurda, criminosa de preços da Petrobras, que beneficia os seus acionistas no mercado internacional em detrimento da população brasileira, que caia também a política do senhor Pedro Parente de não utilizar as refinarias para mandar para o refino fora do Brasil, sucateando as refinarias brasileiras da Petrobras, exatamente para facilitar o processo de privatização. Que caia também qualquer ameaça de privatização da Petrobras. Vamos continuar a mobilização popular. O senhor Pedro Parente já foi, a política que ele representa tem que ir junto com ele.